Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa trazendo para vocês as explicações da semana 1 do nosso patch volume 7 para o 9º ano do ensino fundamental. Let's go! Na semana 1, principalmente voltada para a leitura e escrita. Activities. Caro estudante, você já parou para pensar nos principais e mais graves problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia. A fome, pobreza e desigualdades estão presentes na realidade no Brasil e no mundo. Essa semana te convidamos para refletir sobre essas questões que assolam o mundo e foram agravadas com a pandemia do Covid-19. Goal 1. No poverty. Half of all the people live in poverty. No poverty. But everyone deserves the chance to prosper. Não. Observe a imagem com atenção e responda. De quem a fala? Half of all the people live in poverty. But everyone deserves to prosper. Vou colocar esse E aqui. Vou tirá-lo daqui. Quem disse isso? Observem na imagem para responder, ok? Na B. Por que a Terra parece estar dividida? E na C. Ao ler a frase e observar a imagem, qual a principal mensagem que a Terra quer nos dizer? Façam uma análise dos elementos não verbais dessa imagem para responder as questões. Na 2. Pensando nessas questões e em como resolvê-las, a ONU, Organização das Nações Unidas, elaborou no ano de 2015 um plano para promover a justiça e a igualdade entre os gêneros, proteger as florestas, rios e mares, entre outras. Em 2015, a ONU apresenta então as 17 metas e objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, onde 193 países, incluindo o Brasil, se comprometeram a unir-se para alcançar the Global Goals for Sustainable Development, SDGs. Observe os ícones dos SDGs e leia o texto explicativo. Os ícones são esses que estão aqui, gente, numerado, né? Porque são 17 objetivos. Vamos para o texto. The 17 Sustainable Development Goals, SDGs, are the world's best plan to build a better world for people and our planet by 2030. Adopted by all United Nations member states in 2015, the SDGs are a call for action by all countries, poor, rich and middle income, to promote prosperity while protecting the environment. They recognized that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth to address and address a range of social needs, including education, health, equality, and job opportunities, while tackling climate change and working to preserve our ocean and forests. Aqui nós temos a tradução desse texto. Responda então, gente, qual é a ideia principal do texto acima? E na 4, você já ouviu falar nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável ou Global Goals? Sabia que conhecendo os Objetivos e Metas, você está também conhecendo vários dos seus direitos e deveres? Observe e leia a continuação da conversa da Terra com os personagens. The planet and the 17 goes comic. Aqui nós temos a conversa. E aí, o que podemos fazer? A Terra responde. A lot. O que podemos garantizar a social proteção, acesso à saúde, proteção contra o talento, We can make sure there is equal access to things like basic services, labor and land, technology, business and job opportunities. 5. Quando indagada pelas crianças sobre o que podemos fazer com tantas desigualdades, a Terra responde que é preciso assegurar os direitos, como acesso à saúde, ao trabalho, moradia, além de garantir oportunidades iguais para todos. 6. Observe as ilustrações e ligue as colunas de direitos que deveriam ser comuns a todas as pessoas e o seu significado em português. Isso é fácil, né pessoal? É só vocês olharem com atenção aqui na tradução que eu já trouxe para vocês. E aí vocês numeram as colunas. Na 6. Observe novamente os 17 Global Goals e os seus ícones no texto anterior. Reescreva-os em inglês e português, numerando-os na ordem das necessidades mais urgentes, com base na seguinte reflexão. Em sua região, quais questões são mais urgentes a serem desenvolvidas? Inglês, what are the most urgent issues in your location? Olha o exemplo aqui. 1. And poverty. Qual o que é mais importante nesse caso do exemplo? Erradicar a pobreza extrema. 2. Quality education. Promover a educação de qualidade. 3. Good health and well-being. Promover saúde e bem-estar. 4. Zero hunger. Ou seja, erradicar a fome. Agora é a sua vez. Enumere. Dei um risco aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês vão enumerar e listar os objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável após refletir sobre a realidade da sua região. Aqui tem até uma dica. Adicione um verbo antes de cada Global Goal, tais como promover, erradicar, proteger, enfrentar, etc. Usem esses exemplos e aí vai ajudar bastante vocês, ok? A gente se vê na correção. Bye, bye.